Fala galera vascaína, sejam bem vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se inscrevam deixa aquele super like, então vamos para as notícias, o chapéu dado pelo internacional no Vasco chamou bastante atenção, pois todos já tratavam como certa transferência do atacante Carlos de Pena para o time carioca. Eu tinha a possibilidade de jogar no Vasco, estava considerando, mas quando o cacique me chamou sabendo que o Inter é um clube gigante, que ganhou de tudo, foi campeão do mundo foi uma decisão muito fácil, disse Carlos de Pena. O novo reforço do Inter foi colega de time de Alexandre Medina, no Nacional de Montevideo, e depois foi comandado pelo antigo centroavante, nos primeiros meses da carreira de cacique como treinador. Essas foram as notícias do Vasco, se inscrevam, deixa aquele super like, valeu tamo junto Vasco até o fim.